Sobre o moíno. Eu estou indo essa semana ao moíno. O moíno não era uma área simples como nenhuma outra no centro. Nós desfabilizamos 17 praças públicas no centro de São Paulo. Sem desconsar ninguém no centro. Nós alugamos hotéis que serviam a tráfico, a prostituição, mas era bem infantil, e alojamos as pessoas que estavam em mil e mil favelas no centro de São Paulo. Você tinha a favela de São Francisco, você tinha a favela da Praça Patriária, você tinha a favela no Juro Prestes da Princesa Avela. 17 praças tinham 5, 10, 20, 50 baratos. Essas pessoas não foram as pessoas do centro, mas foram alojadas e acorridas em abrigos que nós alugamos pra esse fim. No moíno dá pra fazer essa operação. É muito mais gente. E há pessoas que não querem sair de lá. Querem uma urbanização lá. E você sabe que ela fica entre trilhos na favela do Rio. Então, não é simples sequer pras concessionárias entrarem pra oferecerem serviços básicos de água e energia pra aquela população. Tá tendo um público de comunicação e eu vou comprometi a participar da reunião, pra saber porque os compromissos assumidos não puderam ser honrados. Tem duas versões e acho que ele não precisa sentar à mesa pra negociar. Porque tem gente, olha, o telefone é trato, mas não conseguem fazer a obra. Eu não sei. Os moradores não se sentem de fim, não é verdade. Então, eu vou comprometi lá com as concessionárias. Pra saber, de fim de contas, porque que a gente não consegue avançar nessa... Mas é, gente. Essa é uma prática de problemas de questão. Sentar com os interlocutores e fazer mediação. Se eu deveria tirar uma, qual o que for, os movimentos... Muitas vezes é incompreendido, né? Você vai fazer mediação pra cruzar de violência, e muitas vezes isso é visto como vai passar a mão na cabeça de quem deveria estar levando porrada. Tudo isso, né? E eu acho que essa é outra... Eu acho que nós estamos exaunindo todas as possibilidades de água. Tchau, tchau.